Quando eu criei esse quadro pra pegar um ponto muito positivo do jogo e um ponto muito negativo, eu confesso que eu não imaginei que o Canóbio seria protagonista positivamente tão cedo, né? Porque, assim, a média de atuação do Canóbio até aqui no Atlético é uma média negativa. Óbvio que já teve jogos bons, mas se você pegar o recorte geral, é uma média bem negativa, assim, de atuações abaixo de uma média que se esperava de um reforço de 15 milhões, inclusive abaixo de uma média do aceitável, tá? Não só de um reforço que, em algum momento, foi considerado um reforço de peso. Só que existem muitas coisas que explicam esse momento do Canóbio, essa primeira temporada abaixo, e você tem adaptação, você tem mudança de nível de competitividade, você tem mudança de país, você tem uma lesão que incomodou ele, inclusive em momentos que ele tava jogando. Então a esperança, em relação ao Canóbio, ela continua existindo de maneira muito grande, assim, de maneira muito significativa. E essa esperança, ela ganhou alguns pontos depois da partida contra o Arucu. Porque eu não imaginava que o Canóbio chegasse no Atlético e fosse responsável por uma quantidade absurda de gols e uma quantidade absurda de assistências. Ele nunca foi esse jogador. Eu sei disso. E eu não vou cobrar pra um jogador que ele entregue algo que não fez o time contratar ele. O Canóbio, ele não foi contratado por ser um grande artilheiro nem um grande assistente. Por que o Canóbio foi contratado? Pela intensidade do jogo dele. Pela capacidade coletiva que ele tem. Por ser um jogador que pressiona e tem um vigor físico e tático absurdo. E tudo isso o Canóbio demonstrou nesse jogo contra o Arucu. Aí você vai me falar, ah, Thiago, mas é um dos adversários mais frágeis do campeonato paranaense e é obrigação do cara jogar bem. Mas não era isso que estava acontecendo. O Canóbio também jogou contra o Rio Branco. E a partir de um momento que eu ouvi a coletiva do Paulo Turra e reassisti o jogo contra o Rio Branco, eu entendi que o Canóbio não foi tão trágico. Mas a diferença de atuação é significativa. A gente fez no último jogo esse mesmo quadro, o 8 e o 80, e o Canóbio entrou como destaque negativo. Confesso que eu acho que eu fui até um pouco injusto. Mas eu acho que eu estou sendo zero injusto de botar ele como o destaque positivo. Se o Canóbio for o jogador que ele foi nesse jogo contra o Arucu, o restante da temporada, o Atlético se reforçou de maneira absurda. Porque é um reforço grande. O Vicenzo, que é um Naruto que participa aqui, inclusive uma das grandes revelações de produtor de conteúdo envolvendo o Atlético, ele falou isso, né? Que o Canóbio bem é um reforço que talvez o Atlético não conseguisse trazer no mercado. Que é um ponta de intensidade, que é um ponta de uma transição muito capaz, que é um ponta de entrada na área. E outro amigo, o Guilherme Bezerra, ele destacou isso. Se tu pega os principais lances do Atlético, os dois gols e o pênalti, o Canóbio, ele estava dentro da área em todos. Então, é um cara que se apresenta para o jogo. Óbvio que ainda fica claro que tem algumas limitações. Só que, acho que um jogo como esse, de um nível bem legal, traz uma confiança muito grande para que ele seja mais o jogador que ele foi contra o Arucu, do que o jogador que ele foi em 2022. Eu tenho certeza que, apesar de ter jogado uma Copa do Mundo, o Canóbio quer esquecer o desempenho individual dele, em grande parte dessa primeira temporada no Atlético. E acho que a gente tem que entender, de certa forma, que a adaptação no futebol, num futebol globalizado, onde os jogadores mudam de países, mudam de nível de competitividade, tem tantas mudanças assim na vida, eu acho que a adaptação precisa ser compreendida pelo torcedor, pela imprensa e por tudo mais. O match, o entendimento, o encaixe que existe na maneira de jogar futebol, que o Atlético opta jogar. Eu sei que não é a maneira que todo mundo mais gosta de ver, mas é a maneira que o clube escolheu jogar, e está tudo bem. Com as características do Canóbio, vai fazer um Canóbio que rendeu o que rendeu contra o Arucu, e se manter essa média positiva, lembra que a gente falou que a média era negativa, mas se ele conseguir fazer esse turnover e transformar a média em uma média positiva, vai fazer com que o Canóbio seja um dos jogadores mais importantes do time do Atlético. Mas depende dele. Depende dele mudar essa perspectiva que foi criada até agora em relação ao futebol dele. de um jogador limitado, de um jogador pouco associativo, de um jogador fraco. E o Canóbio não é esse jogador fraco. Não é à toa que se pagaram 15 milhões no Canóbio. Você pode achar que a diretoria do Atlético é a diretoria mais amadora do mundo. Mas quando você precisa gastar 15 milhões de reais no jogador, existe todo um estudo, toda uma análise para que esse jogador possa vir e esses 15 milhões não sejam mal gastos. Sabe? Para que se vale a pena realmente gastar um valor desse, ainda mais o Atlético, um clube que a gente sabe que é extremamente precavido na hora de se gastar 15 milhões. Então, assim, eu sinto que o Canóbio tem um desafio grande na temporada. Eu sinto que o Paulo Turra tem um desafio grande na temporada. Porque, para mim, o desafio do treinador é melhorar os seus jogadores. E eu acho que o Paulo Turra tem esse desafio com o Canóbio, mas acho que o modelo escolhido pelo Paulo Turra é um primeiro passo para a gente ver um Canóbio mais influente, para a gente ver um Canóbio mais participativo, para a gente ver um Canóbio mais eficiente. E é isso que a gente quer. Repito, não vai ser o cara de 35 participações em uma temporada, nem de 20. Mas vai ser o cara que vai dar pré-assistência. Vai ser o cara que vai roubar a bola, como foi o lance do primeiro gol. Vai ser o cara que, em alguns momentos, vai fazer um bonito gol como ele fez. E o Canóbio precisa de coragem. O jogo do ponta depende muito de coragem, depende muito de você arriscar, depende muito de você ir para cima e acreditar no que você está fazendo. Eu acho que, quando você está numa má fase, sua confiança cai. Você passa a arriscar menos, você passa a errar mais. torço muito, 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 muito para que 2023 seja uma temporada de redenção do Canóbio. Que a gente não lembre desse jogo contra o Aruko como uma expectativa que não foi atendida mais uma vez em relação ao Uruguai. A gente já falou do 80, né? A gente até se estendeu um pouquinho falando do 80. Mas vamos falar do 8 agora. E quando eu faço um vídeo destacando negativamente um jogador, não é com a intenção de queimar um jogador. Ainda mais um jogador tão jovem como é o caso do Pedrinho. Mas eu acho que a melhor definição que tem sobre o Pedrinho é que o Pedrinho, ele se diverte jogando bola, só que ele esquece que é o trabalho dele. É um Pedrinho quando precisa dar um drible. É um leão. É um Pedrinho quando precisa avançar e fazer uma jogada boa. É um cara que se destaca. Apesar de não ter feito nenhuma nesse jogo contra o Aruko. Mas quando ele precisa fechar um espaço, quando ele precisa acertar na marcação, quando ele precisa cuidar ali da zona dele, do encaixe dele, ele deixa a desejar. Erros de posicionamento totalmente maturos. Em vários momentos desperdiçando a bola. Até melhora na reta final do jogo, tá? Até melhora na reta final do jogo em um momento que o Aruko tenta atacar bastante a gente. Mas é um recorte muito baixo ainda. E essa imaturidade ela não pode ser desculpa para o Pedrinho ter esse nível de atuação. A imaturidade é um ponto que a gente vai trabalhar com o Pedrinho para que ele amadureça, para que ele seja um jogador melhor, para que ele cresça dentro ali do contexto. Mas, repito, não pode ser um ponto de acomodação. Falta muito ainda para o Pedrinho poder ser o titular do Atlético. Ainda mais depois da gente perder o hábito. se liga um sinal de alerta nessa lateral esquerda. Porque falta estabilidade, falta sequência para o Pedrinho e cai um peso muito grande nas costas do Fernando. Porque se o Fernando não dá uma resposta de imediato que a gente acabou de falar sobre adaptação, o tempo que se precisa, o que que isso gera? Isso gera um problema grande ali depois de você perder um jogador do nível do hábito. Então, assim, preocupado com essa lateral esquerda do Atlético. Confesso que bem preocupado. Mas, confiante aí que o Fernando vai chegar e vai dar conta. O Pedrinho vai melhorar. Só estamos no segundo jogo da temporada e tem muita coisa para acontecer. Mas, muito feliz também com a atuação que teve Agustin Karnat. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a nós, hein?